quilos por apenas 38,99. Brita preta metro cúbico por apenas 145 reais. Areia fina mista metro cúbico por apenas 150 reais. Grandes promoções esperam por você. Passe na Minoano e aproveite. Móveis planejados como você sempre sonhou. A loja Bartes Móveis entende que cada ambiente, cada pessoa e cada momento são realmente únicos. Por isso nossos projetos são totalmente exclusivos. Nossa maior fonte de inspiração é você. Loja Bartes Móveis. Sua vida, nossa inspiração. WhatsApp 519-8634-248. Rua Hilton Huguim Campos 1837, no Distrito Industrial de Camacuã. Instituto Ser Mulher. Somos unidas pelo desejo de criar oportunidades para o fortalecimento da rede de mulheres. Nossos objetivos estão concentrados em contemplar a saúde, autoconhecimento, empreendedorismo, trabalho, educação e pesquisa, mas sobretudo o empoderamento e a emancipação da mulher. Queremos fazer isso através de ações, projetos, cursos e apoio a causas sociais da cidade e região, em prol do feminino. Faça parte, acesse www.institutosermulher.com.br. Informação em tempo real. Cliquecamacuã.com.br. Acesse agora. Neste domingo tem muito futebol na Clique Rádio e no Clique Camacuã. Às quatro e meia da tarde no Campo A pela Força Livre tem sucata Medeiros contra a Turma do Kit pelas oitavas de final da Copa Santa Alta Fulbra e você vai acompanhar tudo ao vivo do Campo dos Santos com a narração de Célio Amar Garcia, os comentários de Cristiano Bierhaus e reportagens de Eduardo Costa. Participe do placar premiado Viviana Alimentos, dê o seu palpite e concorra a cinco superprêmios que serão sorteados entre todos que acertarem o placar do jogo. Copa Santa Alta Fulbra 2023 é com a Clique Rádio e o Clique Camacuã. Oferecimento, Powernet, Becar Autopeças, Killap News, Sportline Redmond, Bar Mídia Digital, Macro Atacado Crolof e Viviana Alimentos. Sim, todos podem ser SESC, inclusive você. Faça sua credencial gratuitamente e aproveite nossos espetáculos culturais com shows, teatros, exposições, ações literárias e feira de livros. Confira nossa agenda cultural no site do SESC ou na página do Facebook SESC Camacuã. Mais informações pelo fone 3671-6492. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Onde quer que você pise, onde quer que você vá A passo a passo vai estar contigo Em todo lugar Passo a passo, calçados, pague com facilidade Pra conforto e qualidade Rede, mundo e variedade Tem ainda nosso espaço, viagem Atendimento de primeira que te satisfaz Passo a passo é bom demais Yeah, 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 yeah Tem um jeito que expressa você Casa Fratelli, uma loja moderna, totalmente repaginada, muito estilo e bom gosto Com uma linha de produtos encantadores que você vai adorar Decoração, aromas, presentes, adornos, quadros, mesa posta e utensílios lindos pra sua casa Esperamos por você com aquele atendimento especial Casa Fratelli, na Marechal Floriano 878, no centro de Camacuã Acompanhe todas as nossas novidades nas redes sociais WhatsApp 99636 1551 Dia dos Pais Pompeia Presentes em 5 vezes, sem entrada e sem juros no cartão Pompeia Compre na loja, no site, no app ou no WhatsApp Pompeia, a moda é toda sua A Fubra Chegou o mês para você adicionar ofertas a gosto Confira! Tábua com bandeja e duas peças inox stock De 154,90 por apenas 122,70 vista Ou em 6 vezes, sem juros Respeto rotativo elétrico 220 volts Cromo Fé Em 5 vezes de 37,90 sem juros Compre na loja ou no site lojasdafubra.com.br A Fubra, sempre com você! A Fubra Procurando presente para o seu pai ficar sempre conectado? Na Delta Sul, você encontra smartphone Samsung Galaxy A14 128GB Por 1.299 à vista Ou em uma mais 12 de 129,90 Notebook Acer Celeron Dual Core 4GB Por 2.199 reais à vista Ou em uma mais 12 de 219,90 Aproveite as ofertas Escolha o presente do seu pai na Delta Sul Delta Sul Vai feliz demais! Escodom Feliciano 2023 Dias 4, 5 e 6 de agosto No novo Centro de Eventos Sexta, dia 4, 8 da noite Banda Brilha Som Alô, alô! Vai começar o bailão do Brilha Som! Mas voltei Galera, estou aqui de novo Sábado, dia 5, 8 da noite Banda Flor da Serra A culpa é da bebida Domingo, dia 6, às 2 da tarde Tem Grupo Rodeio Sorta Cavalo, Grupo Rodeio! Sorta Cavalo, Té Sorta Cavalo, vai! E na sequência Shousaço com a banda Rainha Musical Expo Dom Feliciano 2023 Realização Prefeitura de Dom Feliciano Patrocínio Banrisul Nossa conexão transforma E supra Mais que produtos Resultados Com a Primov Você tem os melhores preços Da cidade em transporte Baixe nosso app Para Android ou iOS E viaje com mais tranquilidade Conforto E segurança Nossos motoristas Estão sempre prontos Para te levar Onde você precisa Com agilidade E um atendimento familiar Primov O app de transporte daqui Precisando renovar Os seus óculos A Óticas Carol Está com promoções Incríveis Em lentes Varilux As melhores lentes do mercado Campo de visão amplo E com garantia de adaptação Lembrando que na compra De um par de lentes Varilux O segundo par de lentes É totalmente grátis Vem para a Óticas Carol Porque enxergar bem Muda tudo Emissoras da rede Clique Rádio Rádio Farol FM 87.5 de Arambaré Você também pode ouvir A Clique Rádio Pelo aplicativo Disponível na sua loja De aplicativos Do seu smartphone Ou tablet E assistir a programação Em vídeo Pelo Facebook E Youtube Do Clique Camacuã Minha Rádio É a Clique Rádio Minha Rádio É a Clique Rádio A partir de agora Tudo o que acontece Em Camacuã e região Na palma da sua mão As principais notícias Da manhã Atualização do tempo E do trânsito Esporte Loterias Aniversariantes do dia Entrevista Música boa Bate-papo Com convidados especiais As últimas informações Em tempo real Com a redação Do portal Clique Camacuã E muito mais Manhã Show Ou no patrocínio De macro atacado Crolof Sempre fazendo parte Da sua vida Funerária Camacuense Há 70 anos Homenageando a vida Plantão 24 horas Pelo 3671396 Ou pelo 369203031 Ou também na Presidente Vargas 872 Ubra Guaíba Escolha a forma de ingressos Que mais combina com você E comece o seu curso na Ubra Nós transformamos sonhos em propósitos Nós fazemos Ubra Música Dezenove minutinhos para as Onze horas Já estou com ela aqui Deixa eu botar a imagem aqui Direto das lojas Pompeia Muito bem Débora Tá por aí Débora Bom dia Bom dia Dílio Bom dia a todos Que estamos assistindo Nos ouvindo Nesta manhã de sexta-feira Repórter de Primove Aqui nas lojas Pompeia Chegando o dia dos pais E vamos falar com a Lini Bom dia Lini Bom dia Estamos aqui na Pompeia O dia dos pais Estão chegando Então a gente veio mostrar um pouco Alguns modelinhos de presentes Do meu papai Começando aqui Naquele papai mais estiloso Temos vários modelinhos de relógios Trabalhamos com a marca Fondor Tecnos Normais E também logo abaixo Temos os relógios digitais Isso é uma prova d'água também Que a gente estava vendo Naquele dia Lembrando também Que no crediário Consegue fazer Todos os modelinhos Em até dez meses fixos Então não dá para fazer Bem capseladinho Vamos mostrar aqui do lado Mais algumas produções E para aquele papai mais clássico Temos as caixinhas presenteáveis Que elas acompanham Duas camisetas básicas Uma pretinha e uma branca Priscila A caixinha já vem bem bonitinha E ela está Pronta para dar para o presente Exatamente E ela está por R$89,90 Tem bufê ao GG Temos também mais para cá Algumas opções Olá Tem cintos Kit de barbear Lencinhos Gravatas Além da confecção masculina Já chegou também Alguns produtinhos de verão Agora com esses calorzinhos Que está vindo Vários modelinhos de camiseta Ou camisa Pai e filho Temos bastante coisa legal Calçados Sapatênis E quantas vezes dá para fazer? No crediário Cinco vezes Sem juros Ou das vezes Fixa Viu Adília? É Já estava pensando Já vou avisar minha filha Para ver se eu ganho Um presente Das lojas Pompeia E outra coisa Esses relógios São lindos Uma vez eu recebi Já essa caixinha Com duas camisas Vem uma preta E vem uma branca E deu super certo É um presente super legal Para os papais Que gostam de usar Assim essas camisetas Por baixo de blazer Ficou muito legal E outra coisa Olha só A filha e o filho Que estão ouvindo Nesse momento Falta pouco tempo O dia dos pais Você pode fazer O seu cartão O cartão Pompeia E já sair comprando Na hora É isso? Claro Só trazer o seu R&G Talvez um compramante de renda Se tiver Já consegue abrir na hora Vem em torno de 15 minutinhos E já consegue liberar Ali o limite Olha o presente da Pompeia Tudo super super legal Despojado Tem muitas novidades Só produto de qualidade Outra coisa Sempre cabe no bolso da gente Não é? E lembrando também Que na primeira compra Tem os 10% de desconto Opa! Quem comprar Quem fizer a sua primeira compra No cartão Isso é no cartão, né? Isso Isso, no cartão da Pompeia Então Primeira compra Tu já vai ganhar de presente 10% de desconto Poxa, mas aí já vale a pena Já são dois presentes Em um só, né? Claro Lembrando que agora Domingo nós vamos estar abertos também Ah, no domingo Qual é o horário de domingo? Qual o horário? Pode pedir de novo o horário? Às duas às oito Estaremos abertos Das quatorze Às dezoito horas Isso aí Show de bola Então, pessoal Tá aí, ó Se não tem tempo Durante a semana Tem o sábado Amanhã O pessoal da Pompeia trabalha E tem também o domingo Das quatorze Às dezoito horas A Pompeia estará aberta No domingo Então não tem desculpa De dar presente pro pai Claro A gente tá falando Dos dias dos pais Porque tá chegando o dia dos pais Mas não tem desculpa Daqui a pouco Tu vai ter que trabalhar Durante agora O sábado E vai ter apenas o domingo Então tu vai poder ir Com toda a comodidade Vai ter bastante estacionamento Vai poder escolher Com muita calma O presente pro teu pai Ou daqui a pouco O próprio papai presentear Aí a mamãe A mamãe também gosta de presentinho É sempre bom Receber o presentinho da Pompeia Com certeza Tá bom Minha querida Te agradeço pela tua participação Muito obrigado Valeu Débora É isso aí Tchau tchau Um abraço Tudo de bom Tá aí Minhas queridas amigas Direto da loja Pompeia Bom são São 14 minutinhos É isso São 13 13 minutinhos Para as 11 horas Eu quero chamar aqui Doutor Alvorino Oswald Doutor Alvorino Oswald Vai trazer pra gente aqui Rapidamente A previsão do tempo Deixa eu botar Que eu gosto De botar aqui Alvorino Oswald Isso mesmo Então vamos botar lá Vamos ouvir A previsão do tempo Para hoje Amanhã e domingo Doutor bem-vindo Alvorino Oswald Na Clique Rádio Alô amigos Da Clique Rádio A nossa saudação Estamos chegando Com o tempo Especial Para a programação Desta sexta-feira Aqui na Clique Rádio Sexta-feira De sol E aumento De nuvens Pela manhã A nebulosidade Aumenta Durante o dia A temperatura Variará Entre A mínima De 11 E a máxima De 22 Graus Aqui na nossa Região Na sexta-feira O vento Sopra Do quadrante Sudeste Com fraca Intensidade E a umidade Relativa Do ar Gira Ao redor Dos 72 Na mínima E dos 90% Na máxima O sábado Terá sol Com muitas nuvens E umidade E umidade Durante o dia Aqui na nossa Região O dia será Nublado E com mais Nebulosidade A noite Neste sábado Aqui na nossa Região A temperatura Estará variando Entre a mínima De 10 E a máxima De 21 Graus O vento Sopra Do quadrante Sudeste Com fraca Intensidade E não Teremos Chuva Aqui na nossa Região No sábado A umidade Relativa Do ar Gira ao redor Dos 46 Na mínima E a máxima Dos 90% O domingo Será de tempo Seco Sem chuvas E na segunda Feira Aumenta A umidade Aqui na nossa Região É isso aí Pessoal Alvorino Oswald Especial com o tempo Para a Clique Rádio Nesta Sexta-feira Muito obrigado Doutor Alvorino Muito obrigado Faltando aí 10 minutos e meio Para as 11 horas É hora da gente Trazer aí O preço Da soja Que subiu Nesta sexta-feira Preço do boi gordo Que registra queda No preço Desta sexta-feira E também O giro rural Aqui no nosso Programa A saca de 60 Quilos de soja Começou a sexta-feira Com alta de 0,65% Em seu preço E é vendida A 138 reais E 72 centavos Para a região De referência Do Paraná O preço do trigo Teve alta De 1,50% E a saca É comercializada A mil 309 reais E 64 centavos Para a retirada No Paraná Já para a retirada No Rio Grande do Sul A saca É comercializada A mil 302 reais E 87 centavos E 87 centavos Com alta de 1,53% Na B3 A Bolsa de Valores O preço do indicador Da soja Subiu 0,60% E é negociada A 147 reais E 30 centavos Os valores são do CPEA Reportagem Sofia Stein A cotação da Arroba Do Boi Gordo Começou a sexta-feira Com queda de 4% O produto é negociado A 235 reais E 15 centavos No estado de São Paulo No mercado financeiro A Arroba Do Boi Gordo Também caiu 4,01% E a cotação É de 232 reais E 40 centavos A média móvel Ou seja Os 5 últimos indicadores Agregados Da Arroba Do Boi Gordo Segue a tendência De queda de todo mês O que reforça Que os preços Possam cair Ou manter-se estáveis Para os próximos dias O preço do quilo Do frango congelado Não sofreu alteração E o produto ainda É vendido a 6 reais E 10 centavos O preço do quilo Do frango resfriado Também não sofreu alteração E a mercadoria É comercializada A 6 reais E 10 centavos Na Grande São Paulo São José do Rio Preto E Descalvado O preço da carcaça Suíno especial Não sofreu alteração E a mercadoria É comercializada A 9 reais E 16 centavos Em atacados Da Grande São Paulo Com relação Ao suíno vivo Nos estados Houve leve aumento Ou estabilidade Nos preços Em Minas Gerais O suíno vivo É vendido a 6 reais E 21 centavos No Paraná O produto é comercializado À vista A 5 reais E 99 centavos Em Santa Catarina A 5 reais E 70 centavos No Rio Grande do Sul A 5 reais E 82 centavos E em São Paulo A 6 reais E 6 centavos Os valores São do CPEA Reportagem Sofia Stein Cotações Feiras e eventos Pecuária E mercado agrícola As principais notícias Do campo Você confere agora Eu sou Lumberto Ferretti E esse É o Giro Rural As vendas de trigo Seguem em ritmo lento No país Com muito produtor Fora do mercado São agricultores Que apostam Em preços maiores No futuro Mesmo com a chegada Da nova safra Em mais alguns dias Uma vez que Problemas de logística Causados pela guerra Entre Rússia E Ucrânia Podem mexer Com o mercado mundial Por outro lado Os moinhos Têm comprado pouco Inclusive Porque sabem Que o plantio Está praticamente Encerrado E preferem acompanhar O desenvolvimento Das lavouras Com isso As cotações Do trigo Perderam força E dados do CPEA Indicam Que a tonelada Já é vendida A menos De 1.300 reais No Paraná E no Rio Grande do Sul Já o algodão Ficou 9% Mais caro Ao longo de julho Com a Libra Peso Vendida a 3 reais E 94 centavos No fechamento do mês Ainda assim Nem tudo é motivo De comemoração Para o produtor Isso porque A média De julho Despeitou Mais de 30% Na comparação Com o mesmo período Do ano passado Para 3,80 E foi a menor Em 3 anos O valor ainda Ficou abaixo Da paridade De exportação Com isso Produtores de algodão Estão cada vez Mais firmes Na hora de vender O que fez a Libra Peso Ficar 15 centavos Mais cara Na segunda metade De julho E pode puxar Novos aumentos Ao longo de agosto E os primeiros dias Do mês Foram marcados Por uma queda De braço No mercado Do boi gordo Muito comprador Ainda tenta Forçar preços Menores Mas o criador Bate o pé O que faz com que O ritmo de negócios Seja lento Dados da consultoria Safras e Mercado Indicam que a rouba É cotada Dá R$ 233 Em São Paulo A R$ 220 Em Goiânia E a R$ 209 Em Cuiabá Já no mercado Atacadista Há sinais de reação Por conta do tradicional Aumento da demanda Que acontece Todo começo de mês Aliás O consumo maior Nos próximos dias É a esperança Do setor Para escoar Mercadoria E enxugar Os estoques Esse podcast É uma produção Da Rádio 2 Muito bem Cinco minutinhos Para as onze horas Foi rápido demais O nosso programa Mas sempre Num patrocínio De macro Atacado Crolof Sempre fazendo Parte da sua vida Funerária Camacuense Há setenta anos Homenageando a vida Plantão vinte e quatro horas Pelo três meia sete um Treze noventa e seis Pelo três meia nove Dois trinta Trinta e um Direto na Presidente Vargas Oito sete dois E Ubra Guaíba Escolha a forma de ingresso Que mais combina com você E comece o seu curso Na Ubra Nós transformamos sonhos Em propostos Nós fazemos Ubra O Manhã Show Fica por aqui Voltando na segunda-feira A partir das dez horas Grande abraço Para vocês Depois do intervalo Tem Bruno Bonilho E o correspondente Clique Camacuã Restaurante Sabor Caseiro E a hora certa Dez e cinquenta e sete Que tal comer aquela comidinha caseira